INTA, a excelência do ensino, supera o tempo e escreve histórias de sucesso. O bairro do Expedito Lopes tem tradição na educação. 46 anos após o Monsenhor José Luizio Pinto criar a Escola Profissional São José no bairro, o INTA nascia da determinação de um abnegado trabalhador da educação, o professor Oscar Rodrigues Júnior, idealizador e mentor do que seria a mais completa instituição de ensino superior no interior do Ceará e já com inserções no ranking das grandes instituições de ensino do Brasil. Sob a fortaleza da mão de Deus, o projeto INTA iniciou suas atividades com o curso de teologia, dando a oportunidade para que religiosos pudessem ter sua formação aqui em Sobral, o que antes só era possível em Fortaleza. O tempo justifica as ações, a modernidade se estende a todos os segmentos, os desafios se ampliam, a competitividade está diante de uma clientela cada vez mais exigente e que busca os mecanismos de excelência como base de uma formação acadêmica de qualidade, capaz de assegurar a participação de milhares de estudantes no mercado de trabalho. Diante dessas expectativas, o INTA transformou-se num grupo de faculdades e sobressai-se pela amplitude de suas instalações, na variedade de cursos, na disponibilização de laboratórios, na excelência do seu pessoal e na preferência dos estudantes. A oferta de cursos de graduação e pós-graduação pelo INTA garantiu aos estudantes a opção de permanecer em Sobral. Houve, neste contexto, uma inversão histórica, uma vez que as faculdades recebem estudantes de todas as cidades do Ceará e também de outros estados com maior ênfase a partir da criação do curso de Medicina, um referencial para o município e sua região, com notável influência no crescimento de Sobral, que busca confirmar sua condição de metrópole e também de cidade universitária. O INTA trabalha para consolidar sua qualidade de instituição de ensino de excelência, ampliando o número de cursos e de profissionais capazes. Essa realidade justifica a aceleração do crescimento de Sobral nas áreas imobiliária, do comércio, hotelaria e hospedagem, gastronômica, dentre outras, proporcionando ainda um significativo aumento na arrecadação municipal e, o mais importante, impede a desintegração das famílias, que não precisam mais enviar seus membros para estudar em Fortaleza e outros grandes centros. O INTA sempre foi pioneiro, desde o momento em que idealizou seu primeiro curso em 1999 e obteve a autorização do MEC e o reconhecimento da sociedade. A história do INTA tem como protagonista o doutor Oscar Rodrigues Júnior e este tem a grata satisfação em afirmar que o sucesso desse grandioso projeto se deve também à sua família e aos técnicos, professores e demais colaboradores que sempre se fizeram presentes e atuantes em todo o processo, sendo, pois, dignos de reconhecimento. Os grandes feitos revelam a natureza dos idealizadores, revolucionam o tempo e criam marcos na história. O dia a dia da humanidade nos mostra uma sociedade cada vez mais participativa e seletiva. Para se ter mercado, é preciso ter qualidade, compromisso e outros valores de relevância. Tudo o que se faz com a mente e o coração voltados para o bem comum agrada aos olhos de Deus. O homem que edifica espaços de saber é tal qual o comandante que leva o navio sobre as águas profundas, tocado pelos ventos da bonança. INTA, 15 anos, promovendo educação, garantindo o futuro. INTA, 15 anos, promovendo educação. Legenda Adriana Zanotto